Seu Joaquim, como foi que tudo isso aconteceu? O menino estava no meu carro na rodoviária, aí ele pegou esse passageiro lá e foi e ligou para mim, que ele não podia conseguir o trabalho, que ele estava na receita no outro dia. Aí foi e ligou para mim para eu ir com esse pessoal para ver o outro. Aí eu falei para ele que dava, porque devido a conhecer muita gente da região, eu achava que era um pessoal de bem. Mas quando ele chegou aqui na minha casa, eu não conheci, eu não conheci o pessoal, mas mesmo assim eu fui com esse pessoal. Aí quando eu cheguei, eu ia com o pessoal e ele falou o seguinte, rapaz, eu estou com uma sede danada, eu digo, vocês querem que vocês comprerem água? Eu parei aqui na conveniência, aí ele falou, para, aí eu parei, o rapaz entrou no começo, pegou água e a gente seguiu. Quando chega na estrada que dá acesso à Vierópolis, que a gente sai do Assorte, que entra para a Vierópolis, em seguida, logo, logo em seguida, eu deparei com a morte, então esse cara lá vale. Aí foi anunciando o Assalto, e o cara que ia dentro do carro foi, para, para, que assalto, para, para, que assalto. Aí eu não tinha outra coisa, eu tive que parar e me arrastar dentro do carro, aí já levaram para dentro do mato, me amarraram, e o rapaz, o que vinha dentro do carro, já entrou no carro, mandou para o carro e fugiu, né? E eu que tinha amarrado lá dentro do mato, né? Qual era o local que a mulher ia e qual o local que o homem ia dentro do carro? A mulher ia do meu lado, né? No banco passageiro, e o cara ia no banco prazer por trás de mim, né? É a mesma coisa que eu trabalho, né? Nós percebemos que o senhor Joaquim está bastante emocionado, inclusive com alguns hematomas na face. É o seguinte, o que eu peço à justiça é que eles procurem fazer o trabalho deles e consigam aprender esses caras, porque aí, já que aconteceu comigo, não pode acontecer com outros pais de família, né? E eles conseguindo fazer isso, já evitam acontecer com outros pais de família, que, no caso, o trabalho mesmo, o jeito dele precisa do seu trabalho para dar o ponto cada dia, né? E aí E aí Obrigado.